Vamos lá, começando as notícias dos famosos. Advogados de Daniel Alves passaram a madrugada e a manhã de hoje assistindo a mais de sete horas de gravações das câmeras da boate onde tudo aconteceu na Espanha. Os advogados do jogador da seleção brasileira vão dizer se será possível seguir na defesa do atleta ou não. Eles ficaram horas e horas assistindo todas as câmeras. Olha só, os advogados aí do Daniel Alves tiveram acesso a vídeos da boate onde ele estava lá, que ele foi acusado de assédio aí, de abuso sexual contra uma moça de 23 anos. E é o seguinte, depois de assistir sete horas de gravações do circuito interno de TV da Casa Noturna lá em Barcelona, o que os advogados dele chegaram à conclusão? De que há espaço, há um bom espaço aí para defesa. O que quer dizer isso? Que o que eles viram lá, eles vão usar isso para tentar ajudar o Daniel Alves aí a até ser inocentado, né, Lombardi? É, eles vão tentar dizer que é aquela história que ele apresentou depois. O problema do Daniel Alves é que ele mentiu. Se ele não tivesse mentido desde o começo, quem sabe a defesa dele seria... Mas você sabe o que a defesa dele diz pela mentira? Diz o seguinte, que ele mentiu no começo dizendo que nem conhecia a moça para não comprovar a infidelidade dele com a mulher. É uma saída, né? É uma saída. Agora, com as sete horas, tenta imaginar, sete horas de gravações lá de dentro da boate, o que que eles tiraram disso? Eles ainda não entregaram o quê? Mas o advogado garante que há espaço para defesa. O Daniel Alves está preso desde 20 de janeiro, sendo acusado de abusar dessa moça de 23 anos no banheiro da área VIP desta Casa Noturna. Então vamos ver o que que tem nessas imagens. Porque você defender um estuprador é difícil. Claro. Mas todo cidadão tem direito. Tanto é que tem muito estuprador aqui, estuprador no Brasil, que tem defesa. O advogado defende, tenta mudar a história. No caso dele, é super conhecido. Ele é conhecido no mundo inteiro. É isso. Vamos lá!